Me dá o Fred Silveira aqui porque ele tá ao vivo no setor Maísa, ali na casa da Maria, que pegou esse idoso pra poder cuidar. Fred, tem boas informações? Sei lá, me passa alguma coisa? Pois é, Silvia, a gente tá acompanhando desde ontem esse caso, inclusive depois que a nossa equipe saiu ontem daqui, ele foi transferido pra uma unidade de saúde inicialmente pra que esse check-up inicial fosse feito, né? Depois levado pra um hospital onde leva, onde recebe todo esse apoio e esse suporte. Ontem, inclusive, quero aqui agradecer ao vivo aos bombeiros, aos policiais militares, a todos que estiveram aqui ontem, o vereador que esteve aqui ontem também, entramos em contato direto com a secretária de assistência social aqui de Trindade, inclusive tá conosco aqui, tá aqui ao meu lado, com quem a gente vai conversar agora ao vivo. Secretária, boa noite, obrigado por ontem ter atendido a nossa equipe, né? A gente já quase no final do dia e aí nós acompanhamos tudo isso, né? Inclusive, na reportagem mesmo diz que o idoso, depois de receber todo esse apoio médico, ele vai ser encaminhado pra um local, pra um abrigo onde ele vai receber todo esse atendimento e de lá ele vai continuar recebendo essa equipe multidisciplinar lá, essa equipe com vários profissionais pra que ele possa ter a sua saúde estabelecida, não é isso? Isso mesmo, boa tarde, boa tarde. Nós tomamos conhecimento do fato ontem, após a reportagem, e já de pronto fizemos o atendimento. Levamos o idoso, o seu Antônio, até a UPA, onde foi feito todos os exames iniciais e ainda continua sendo feito a partir da transferência para um hospital, onde ele continuará em análise pra gente ter um parecer concreto da situação de saúde do seu Antônio, para sim, possivelmente, após essa análise do médico, a gente transferir pra uma instituição. Agora, secretária, ontem nós estivemos aqui, inclusive, conversando com a dona Maria, que é uma pessoa de um coração muito grande ontem, né? Como vizinha e ex-nora também ajudando o seu Antônio. E aí a senhora me disse, inclusive, quando chegou, que uma equipe já vai vir aqui amanhã pra também conseguir uma ajuda pra essa senhora, que também vive numa situação um pouco complicada. Sim, com certeza. Nossa equipe é especializada do CREAS aqui do nosso município. Amanhã estará na residência conversando com a senhora Maria. Eu já tive uma conversa com ela, verificamos algumas demandas e a Prefeitura de Trindade está no caso e vai resolver todas essas demandas. Olha, Silvia, tá aí. Eu quero até agradecer a secretária de ter vindo aqui conversar com a nossa equipe. Desde ontem, a Prefeitura de Trindade, junto com o vereador que esteve aqui ontem, toda a equipe nos atendeu muito bem, o pessoal dos bombeiros, o pessoal do SAMU. E aí hoje a situação é bem melhor. Conversei até com a Dona Maria. Vem comigo aqui, a gente vai entrar aqui pra falar com a Dona Maria. Ô, Dona Maria, vem cá, Dona Maria, conversar comigo. Dona Maria que estava assistindo o Cidade lá na televisão, né, Dona Maria? Vem cá, vem cá, chega aqui. Chega aqui fora aqui. Ó, Silvia, a Dona Maria que hoje está mais sorridente do que ontem, né, Dona Maria? Porque a senhora me contou, inclusive, que as coisas já começaram até a melhorar. A senhora está satisfeita também pelo fato do seu Antônio ter sido encaminhado pra um hospital, estar recebendo todo o atendimento. Estou muito alegre, muito satisfeita de saber, porque eu tenho notícias toda hora, recebo notícias toda hora dele do hospital. Desde a hora que eles encaminharam ele lá, está me ligando, o paciente que está lá junto com ele, né, a pessoa que está lá acompanhando ele, que é o rapaz que mora com nós aqui, o Bruno. Eu agradeço muito ele também, a Recota, o Seio está aqui com nós, todo mundo que ajudou aqui, o bombeiro. Está me ligando toda hora, passando informação dele pra mim, que ele está ótimo. Porque ele já, agora, eu acabei de receber a ligação, que ele tomou duas colherzinhas de sopa. Já está melhorando? Já está melhorando, e já tomou água, mas cedo ele comeu um pouquinho, mas vomitou, mas já está bem, já está recuperando. Está melhorando, está encaminhado. Agora está, o seu Antônio está encaminhado, graças a Deus. A secretária está conosco aqui. Agora a senhora, né, nós viemos hoje, claro, pra também conseguir essa ajuda pra senhora, que precisa muito, né. A senhora estava com um rapaz ontem aqui. Cadê o rapaz de ontem? Está lá com ele, né, está lá acompanhando. E ontem a senhora me disse que já chegou, inclusive, quando nós estávamos ao vivo, já chegou uma cesta básica pra senhora. Algumas coisas começaram a chegar aqui. Eu comecei agora com a secretária. Secretária, por favor, pode ficar aqui ao lado aqui, pode passar aqui por trás do cinegrafismo, nós estamos ao vivo. Ela já conversou com você ontem também, e aí, a partir de agora, as coisas vão melhorar também pra você, né, Maria? Vai, com fé em Deus, Nossa Senhora, que Deus está com nós todos aqui, com todo mundo que está ajudando, né, também, agradecer muito. O que a senhora mais quer, dona Maria? Ué, o que eu mais quero é que meu sogro recupera, e eu recebo notícia que ele está bom, que vocês todos estão ajudando pra arrumar um lugar pra pôr ele, e eu quero saber o endereço pra nós visitar ele. E na sua casa aqui, o que que está faltando na sua casa? Eu quero que a senhora converse agora com o nosso telespectador. Ontem, quando eu vim aqui, eu senti uma mulher forte, guerreira, sofrida, né, que vai buscar o pão de cada dia ali no teu carrinho, e que precisa, naturalmente, de um apoio aí da prefeitura, mas também das pessoas que estão em casa assistindo. O que que a senhora mais precisa hoje? Dinheiro emprestado eu não tenho, não, viu? A senhora pode já pensar em outra coisa aí, porque... O que que a senhora precisa hoje? Eu não sei falar, porque eu sei o que tocar no coração de vocês, se vocês puderem me ajudar. Qualquer coisa que... Qualquer coisa já me serve. Mas não tô pedindo recompensa, porque é uma... Não, mas aqui nós... Isso. Que eu tô ajudando meu sogro, meu e-so. Exatamente, mas a senhora merece. A ajuda, e ontem chamou a atenção a nossa direção, o Tayroni, o Acácio, o Eurico, que quase não faz nada, mas de vez em quando ajuda, pediu pra gente vir ajudar a senhora aqui. E hoje a gente veio com esse intuito, de pedir pro nosso telespectador, a gente tá ao vivo agora, pra que ele ajude a senhora. Porque ontem a senhora ajudou do jeito que podia aqui, e a gente vai esperar pra que as pessoas possam ajudar a senhora. Claro, o apoio da secretaria, que vai tá aqui de assistência social pra senhora. E toda ajuda é bem-vinda. É, e nós tá querendo um material, né? Assim, um cimento, pra nós cimentar aqui, que quando chove se equilibiram a lama, e eu tenho aquele cachorrinho de raça ali, né, de maçã, aí vem pra cá, aí exenta-se, que eu limpo a lama, meus pés só vivem com pobreza, por causa da lama, que eu não posso, né, que eu vou no médico direto, porque eu tenho pobreza nos pés. Quanto que a senhora ganha por dia, naquele carrinho lá, assim? Quanto que a senhora consegue por dia? Porque ontem a senhora me falou que tem que trabalhar pra poder fazer, pra poder comer. A senhora tem um esposo, um companheiro que é doente, né? Ele tem diabetes, esse bem aqui mesmo. Tá, e aí quanto que a senhora ganha por dia? Tem vezes que eu ganho 50, 60. Colhendo o material e revendendo? E revendendo. 50, 60. É, e o carrinho nem meu não é, do rapaz que compra. Tá, eu vi ali que a senhora tem um fogãozinho a lenha que é feito pela senhora, porque o gás tá caro. É, eu que faço, tudinho. E não dá pra cozinhar no gás? Não dá, porque eu cozinho muito, né? Cozinho pra muita gente, né? Tem um Bruno que tá morando aqui comigo, cozinho pro meu menino. Quantas pessoas nessa casa? Quantas pessoas aqui? Eu tenho dois rapazes que moram comigo, e meu marido. O outro rapaz que trabalha comigo no carrinho, que é primo desse, todo mundo morou comigo. E o Bruno, que eu tô assumindo, por causa que ele não tem onde ficar. Entendi. A senhora conhece a Silvia pessoalmente? A Silvia é uma feia, grandona, assim, feia, né? É. Bonita. Não, ela é feia, mas... Eu acho que ela é bonita. Você acha ela bonita? Eu acho que ela é bonita do jornal dela. Você gosta por quê? Porque ela é bonita pra conversar, ela é boa pra conversar. Ó! Eu gosto daquela moça. Mas não paga ninguém, tá me devendo, não consegue pagar. Ela tá até... É, tá devendo faz tempo já, mas eu me ouviu o que é que é. Tá ali de ser malandro. Fala, Silvia. Meu Deus, a pessoa, você vê na hora que você coloca o microfone, você vê que não é uma pessoa oportunista. Pelo contrário, é uma pessoa do alma generosa, né? Porque ela quer sempre ajudar as pessoas. Uma simplicidade que eu estou, assim, estarrecida. Ela até usou a palavra recompensa, jamais seria a palavra recompensa. Mas eu vou pedir pra você, telespectador, pra qualquer tipo de ajuda. Entra em contato, manda mensagem. Até a gente pediu o Pix, mas ela não tem Pix, tá? Mas, assim, tem o endereço dela. Você vai mandar mensagem, ela vai te falar onde fica pra você poder levar qualquer tipo de doação. Seja em dinheiro, seja as coisinhas que ela precisa. Tá irônio, tá irônio falando comigo aqui. Fred, manda um cheiro gostoso nesse coração. Fala pra ela que eu também gosto demais desse telespectador. Especialmente o nosso telespectador mais simples. E pra secretária que tá aí, a gente vai acompanhar o caso, é o que eu falei. Nada de politicagem, pelo contrário, solidariedade em cima de tudo. Obrigada, Fred Tiveira, pela participação de todos vocês.